Estamos iniciando mais um SoteroCast aqui com o nosso convidado querido, estamos aqui eu, Muriel de Freitas, Thiago Samurai, opa e Renê do Vale, tudo bom galera? Estamos recebendo aqui o nosso convidado de hoje para este episódio, Robson Oliveira, seja bem-vindo querido. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, todo mundo que está em casa nos assistindo aí, deixa um abraço para todos, vai ser ótimo aqui esse bate-papo. Maravilha, e para você que ainda não nos segue, segue a gente no Instagram no arroba sotero.cast, dá o like nesse vídeo e aproveita e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades que vai sair um por semana, não é Renê? Um por semana, todas as semanas você pode acompanhar a gente aqui no YouTube, sempre às 4 horas da tarde um episódio novo para você assistir e escutar, aonde que a gente pode escutar? Todas as plataformas. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, aonde você tiver o seu celular, certeza que você encontra o SoteroCast. Vai ficar até uma voz de louco toda. E para você que não conhece o SoteroCast, o SoteroCast é um projeto, um bate-papo semanal sobre empreendedorismo brasileiro e turismo soteropolitano. Isso aí. E para você que tem dúvidas, assista e siga o SoteroCast. Mas antes da gente começar, vamos aos nossos patrocinadores desse episódio e põe na tela a produção. Paranam, pam, pam. E vamos para... Bancrip. Eu não podia deixar de agradecer a Bancrip, né? Que quando a gente trouxe a ideia do podcast, eu acho que isso é a mais bacana. Mano, você vai levar, você estava falando aqui dos bastidores que você levou uma ideia para... Não vamos dar o spoiler, mas quando você leva a sua ideia, você vê quem compra, é aquela pessoa que fecha com você e a gente não podia deixar de falar sobre a Bancrip. Esse aqui é o meu cartão, eu já uso do meu dia a dia. Mas, Thiago, o que é a Bancrip? A Bancrip. Nada mais é do que o primeiro criptobanco brasileiro. A Bancrip veio para facilitar a sua vida. Não é difícil você encontrar pessoas que nunca compraram Bitcoin, nunca investiram em Bitcoin ou criptomoedas. No meu caso, é difícil alguém que comprou já Bitcoin, porque eu conheço pouquíssimas pessoas que fizeram isso. Por quê? Porque essa pessoa, às vezes, pensa o quê? Ah, é muito complicado. Como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer? No nosso aplicativo, já estou falando o nosso, né? Exatamente. No aplicativo da Bancrip, você vai ter um botãozinho que você vai virar a chave. E quando alguém fizer uma transferência para você, ou você fizer uma transferência para a sua conta, automaticamente vai virar Bitcoin. Então, isso facilita. Então, o objetivo da Bancrip é facilitar, é fazer de uma forma descomplicada que você entre nesse mercado, você consiga adquirir seus Bitcoins, vender seus Bitcoins. Mas, Thiago, eu quero aquilo em real. Posso deixar em real também e não em Bitcoin? Não precisa. Você que vai escolher. É como eu falei, tem uma chavezinha, eu quero receber em Bitcoin. Alguém transferir dinheiro para mim. Perta a chavinha. Perta a chavinha. Automaticamente, na mesma hora, você vai virar. Sem taxa, sem anuidade. Sem anuidade. E o cartão chega. Chega em sua casa, tudo gratuito, você recebe um cartão desse e tem outra coisa bacana. Vamos para essa novidade. Vamos para o nosso produtor aí. Põe na tela aí. Vamos ver aqui para você saber a novidade. Até 9% de cashback. Caraca, é muita coisa, hein? Eu não conheço uma plataforma que nos dá até 9% de cashback. E no cartão de débito. É isso mesmo. É no débito, senhores? Isso mesmo. Senhores. E aí é o seguinte. A Bancrip tem uma moeda dela que quanto mais moedas você tem, você vai comprar. Você compra no estabelecimento. Você recebe o cashback, recebe essas moedas. Quanto mais moedas você tem, mais você vai receber, tem um pool lá que você deposita essas moedas. Por exemplo, no meu caso, toda semana cai lá 10 dólares, 5 dólares, 20 dólares. Nesta conversão. Depende da quantidade de BNP que eu tenho. E quando você abre a sua conta, quantos BNP você já ganha? Bom, aí que a questão. Você clicando no link que nós vamos deixar aqui na nossa promoção, você vai receber por pedir o seu cartão, que é gratuito, você vai pedir o cartão, você já vai ganhar 1.000 BNP. 1.000 BNP. 1.000 BNP. Muito obrigado. E é tudo explicativo, tá? Dentro do próprio aplicativo, você tem lá vídeo aula, um monte de instrução para você descomplicar a sua vida. Muito obrigado, Bancrip, por estarem aí conosco. Faça lá. Eu já baixei o meu aplicativo e já fiz o meu cartão. Eu vou sair daqui já baixando o meu. Maravilha! Pega o celular aqui, o rola. Vamos lá. Go Apsi. Go Apsi, Go Apsi. Você sabe que hoje existe uma febre de quê? A hype, que a gente chama, né? Roleta, jogo de roleta, tem a Blazer, né? Que é onde a Go Apsi hoje está inserida, vai vir outras novidades, mas vamos focar aqui que é onde a Go Apsi está trabalhando. E o que é Go Apsi, Thiago? É uma empresa de tecnologia, de facilitação para você que quer entrar nesse mercado. Porque quando a gente fala de aposta, hoje está muito na moda, aposta esportiva, aposta esportiva, roleta e tudo mais, o que a pessoa entende? A pessoa, ela acha que ela vai fazer um cadastro, vai olhar ali, ah, eu acho que esse jogo é isso. E que ela vai perder dinheiro. Perder dinheiro. Na verdade, a gente começa pensando que vai ganhar. Não, eu vou ganhar aqui, pô. Fazer uma fezinha. Ela fica ali fazendo aquele negócio, ah, dou, lê, tá, lê, pedi, né? Aquela questão. E aí, empresas como a Go Apsi, elas vêm para quê? Para facilitar. Então, existe todo um programa, um software, existe todo um sistema por trás que ele vai identificar padrões. Então, o nosso sistema hoje da Go Apsi, você vai entrar, existe um boot no Telegram que ele vai te informar os momentos de você entrar na Blaze. Então, se você já fez o cadastro da Blaze, ou se você não conhece, nós vamos deixar o link aqui para você conhecer, para você entender sobre esse mercado. E aí, o que acontece? Nesse grupo, o nosso boot fica mandando lá os sinais para você já saber onde você vai entrar. E para isso existe, nós temos um curso de gerenciamento, tem todo um treinamento preparatório para quando você entrar e fazer sua aposta, você já está consciente, porque eu acho que essa é a diferença. Ela te ajuda a aprender e a fazer você ganhar dinheiro e não perder dinheiro no jogo. É isso mesmo. Administrar. Exatamente. Eu vou dizer o seguinte, as pessoas têm medo do novo. Eu também tinha. Eu entrei, já estou no grupo VIP e só essa semana eu já faturei mais de 500. Olha só, só no Double, já faturei mais de 500 e já fiz o Pix para conta para não gastar. Isso aí. E outra coisa importante, que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou pagar para entrar no grupo VIP de vocês, para ter o boot de vocês, para conhecer, né? Eu não tenho medo, eu tenho receio, não tem problema. Nós temos um grupo free. Que vai estar o link aí. Você não vai pagar nada, vai estar o grupo free aqui, o link para você entrar, você não vai pagar nada. Você vai entrar, você vai entender, tem vídeo aula lá, você vai poder participar, fazer suas operações e tirar a conclusão. Poxa, se o free é assim, eu quero entrar no VIP. É por aí. Obrigado, Goapse. Muito obrigado, Goapse. Mais uma das patrocinadoras. Gratidão a vocês que são nossos patrocinadores e você que está aí conosco. E bora para o nosso bate-papo semanal, para o nosso episódio de hoje. Estamos aqui com o Robson Oliveira. Robson Oliveira, que é sócio-proprietário da Submerso Esportes Aquáticos, da Submerso Gourmet também e também especialista em mergulho adaptado. Então hoje o bate-papo está em alto mar e empreendedorismo. Show de bola. Robson, seja muito bem-vindo mais uma vez aí conosco e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço eu estar aqui com vocês aqui, contando um pouco da minha história, a história da Submerso e tantas histórias que a gente ajuda a realizar os sonhos de várias pessoas, né? Que também é um sonho nosso, né? Que acaba se tornando nosso. Exatamente. E a nossa ideia é inspirar as pessoas com os cases de sucesso e com a trajetória dos nossos convidados. E tanto dentro do empreendedorismo e tanto dentro do turismo e você encaixa nas duas áreas. Como que funciona aqui o nosso podcast? Ele tem três blocos e estes blocos nós vamos construindo essa história até o dia atual. Beleza? Perfeito. Tá pronto? Pronto sim, vamos nessa. Vamos lá, vamos navegar. Vamos começar comigo. Nesse ato da sua história, a gente quer saber o seguinte, Robson, quem é Robson Oliveira? Onde vive? O que come? O que faz da vida? O que faz da vida? De onde veio? Se é soteropolitano desde pequeno? Então conta pra gente quem é Robson Oliveira. Então, Robson Oliveira é um cara sonhador, né? Que eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu tenho uma meta assim na minha vida de... Eu sempre digo assim, que a gente veio no mundo pra servir e ajudar o próximo. Não adianta você fazer as coisas só por você, né? Tem que fazer por outras pessoas também. Sou da linha 8, Liberdade, nascer e criado. Sou um cara que ama o Porto da Barra, né? Luto muito por aquele lugar. É onde está situada a empresa Submerso, né? Esportes Aquáticas. Faço tudo por aquele lugar ali. Amo demais, de paixão. É isso. Sou um cara que... Tô sempre aqui pra servir, pra ajudar e... Ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas. Junto com os meus sonhos também, né? Cara, sabe uma coisa que o Muriel te convidou? Fiquei curioso. Como que nasce o mergulhador? É desde pequeno de moleque que você mergulha ou foi em algum momento da sua vida que isso aconteceu? No caso, aconteceu na faculdade de Biologia, né? Foi de lá que eu... Vem a paixão pelo fundo do mar, né? Eu acho que todo biólogo entra na faculdade querendo ser biólogo marinho. Mas chega lá e vê essas... É meio botânica, vê isso e aquilo. E aí a gente vai se desiludir. Mas no meu caso, no meu caso, eu continuei na área marinha. E daí eu trabalhava na Coelba, totalmente diferente. Eu coordenava um setor e fazia parte de alguns setores na Coelba. E resolvi largar tudo que tinha lá na Coelba, né? Que eu vivenciava pra viver o meu sonho, que é de mergulhar e levar pessoas pra mergulhar. E conhecer o meu mundo, que é o fundo do mar. E esse sonho, ele veio desde menino? Você já gostava de mar desde menino? Já gostava de mar desde menino. Mas não tinha esse foco em ser mergulhador, não. Veio mesmo na faculdade de Biologia. E depois que eu coloquei a minha cara no mar ali pra fazer o primeiro mergulho, eu disse, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E aí eu fui atrás e tô aqui com a submersa até hoje aí. E como foi essa construção lá na linha 8, na Liberdade, desde pequeno? Como que era essa infância aqui? Deu muito trabalho. Lá era quente, viu? Tinha que ser muito esperto, senão você ficava pra trás. A gente que vem de comunidade sabe muito bem como é difícil os desafios, mas a gente sempre tenta se manter na linha certa e positiva das coisas. Porque comunidade tem muita gente boa, né? Sim. E na maioria das vezes é o que faz a comunidade ser bacana, é isso, né? Eu amo comunidade. Linha 8, é... Barbalho, Santo Antônio, aquela região toda ali foi minha infância. Que demais, que demais. É porque na verdade você, a gente costuma dizer, a gente aprende muitas vezes e até de forma errônea, a gente acaba duplicando isso, né? Você é o... Você tá ali, você tá na comunidade, né? A maioria não tem. Eu digo muito que a questão do ambiente influencia mentalmente a pessoa. Isso, é verdade. E a gente tava falando no outro podcast o quê? Que muitas vezes você acha que o mundo é o seu mundo. Exato. Você acha que só existe aquela opção, inclusive fora dali. Exato. Então, por exemplo, muitas pessoas hoje estão numa comunidade, tem uma rotina, e ela olha pro lado e ela vê fulano passando aperto. Ela vê fulano devendo a outra pessoa. Então, ela acha que todo mundo está passando por isso, sendo que não é todo mundo. É todo mundo, é todo mundo que ela conhece, é o meio que ela tá. É verdade. Se ela for por um outro meio, ela vê outras pessoas tendo resultado, sucesso. Ela já abre a cabeça, né? É pensar fora da caixa. É fora da caixa. E qual foi o momento que você acha que foi o momento que você falou assim, cara, eu preciso pensar diferente, eu preciso mudar a minha forma de pensar, porque senão eu vou continuar do jeito que as outras pessoas, nessa rotina e tudo mais. Foi isso, foi quando eu tava na faculdade, né, que eu resolvi virar mergulhador, e abri as peças, dali foi surgindo... O que você enxergou assim, cara? Cara, eu enxerguei que eu deveria sair dali pra poder dar voos mais altos, né? Então... Você acreditou no seu sonho? Acreditar no meu sonho, sabe? Eu sou um tipo de um cara que eu foco muito nas coisas e... Sou muito persistente, véi. Só paro quando eu consigo realizar. E aí vou sempre traçando metas e objetivos, indo atrás desses objetivos, e até concluir, eu não paro. Isso tá dentro do empreendedorismo também, né? Tá dentro de mim. E essa determinação tinha na adolescência, antes de você ir pra faculdade? Sempre, sempre fui muito... Nos projetos, o que você já fez antes de trabalhar na Coelba, por exemplo? Cara, já fui de tudo, já fui barman, eu já trabalhei cortando energia, religando... O povo ficava meio pra você, né? Já trabalhei 10 anos dentro do Nordeste, tinha Amaralina, né? Então, um bairro que era difícil de entrar, mas tinha muito acesso devido à comunicação que a gente fazia com as pessoas, com as lideranças. Então, a gente conseguia cortar, conseguia ligar, conseguia fazer todo tipo de trabalho, né? Que legal. Trabalhei como vendedor de loja de surf, trabalhei vendendo sapato, barman, já fiz de tudo um pouco. Qual é o amendoim na praia, né? É o que eu fico danado, eu tava falando também em outro podcast, que é engraçado como que uma pessoa, muitas vezes, fica um ano desempregada, dois anos, e fica reclamando, poxa, não tem emprego, né? Às vezes, desemprego não tem, mas trabalho tem, basta você querer. É, falta, quase que ele usa. Não falta, né? Não falta trabalho. Não acaba sendo um, tipo assim, a pessoa mesmo se boicotando? Exatamente. É porque as pessoas, às vezes, acabam no comodismo e também ficar se lamentando é melhor do que você mudar aquela realidade, né? É mais fácil você dar uma desculpa. É mais fácil você dar uma desculpa pra você mesmo e não sair daquele lugar. Então, fica ali. Ah, não tem trabalho, eu não vou. Eu, particularmente, eu sou mergulhador, estou entrando na cozinha, né? Tipo, sem muita experiência, mas sei que eu vou chegar lá e vou ser um dos melhores chefes do Brasil. E nessa parte, assim, de construção de quem é você, tem alguma referência pra você, assim, você falou sonhador, ajudar as pessoas a servir, tem alguém que você usou como referência, sua mãe, seu pai? Você só tá dentro de casa, né? Tá com minha mãe, que é uma das pessoas, assim, mais persistentes que eu conheço na minha vida. Meu pai também, né? Sempre tive essa base familiar muito, muito próximo, eles estão juntos até hoje, mais de 50 anos aí juntos. Coisa raro hoje em dia, né? É raro. E me dá essa base, sabe? Minha mãe, principalmente, que tá sempre ali me ensinando a nunca desistir dos meus sonhos, dos meus objetivos. Ela tá sempre ali, por mais que a gente esteja passando dificuldade, o que esteja acontecendo, é fazer do limão a limonada e cair pra dentro mesmo, com o trabalho e muita força de vontade. O que vai dignificar o homem é o trabalho, não tem outra forma, não. Verdade. E outro ponto que eu tava pensando aqui, é que muitas vezes você falou aí que você já fez de tudo, também já tive essas experiências. Muitas vezes, a pessoa se sabota, porque, por exemplo, eu quero ser dono de restaurante. Só que ele não se vê com condições de alugar o lugar, comprar os materiais, aquela coisa toda. Não passa pela cabeça dela de pegar um outro caminho pra ir pro caminho que ela quer. Então, por exemplo, às vezes ela pode fazer um bico de alguma coisa. Ela pode começar, eu já vendi água no sinal, já vendi desinfetante de porta em porta. Porque você tem que ter um mecanismo que faça o capital vir. E é isso que muitas vezes bloqueia a cabeça da pessoa. Então, enquanto você não tinha achado o seu propósito, você tava lá na Coelba, você fez outras coisas. E muitas vezes a pessoa se perde disso, né? É um sistema de crença. Na realidade, eu já fui chamado de maluco, sabe? Quem não? Porque, assim, tem muitas pessoas que elas ficam acomodadas ao salário, sabe? Você não pode pensar no salário. Você tem que pensar onde você pode chegar e ir além do salário, entendeu? Então, eu tinha na Coelba uma condição ali confortável e eu larguei tudo pra viver do meu sonho. Abriu uma escola de mergulho, né? Que é uma coisa que demanda de vários fatores. Não é fácil você viver de mergulho. A gente demanda do tempo. Levem chuva, clima ruim, pandemia, várias coisas, fatores externos, né? Que a gente vem vivenciando e é você ter persistência mesmo e aprender a trabalhar com o seu negócio. Acreditar. Acreditar e fazer valer a pena. E uma coisa muito legal que você deixa aqui é, além de ser sonhador, ajudar as pessoas a não desistir das coisas, sempre estar performando, é servir. E uma das coisas que bate muito pro empreendedorismo, pro empresário, quando você abre qualquer coisa, é o ato de servir. Exatamente. Então, só de você ter isso na sua... Deixa até arrepiado porque tudo na minha vida veio acontecendo porque eu fui servir ao próximo. Exatamente. E fui colhendo os frutos dos meus atos, assim, de procurar servir. Foi com o mergulho adaptado, foi com a cozinha agora. É na essência. Quem não vai servir não serve pra nada. Faz parte da sua essência. E essa pergunta que a gente começa a entrar na Submerso, quando você tá lá na biologia. Tá lá na biologia, na faculdade, você teve a sorte que muitos biólogos não têm aí. O cara entra com a ideia de ser... Estudar biologia marinha. Exatamente. E aí ela vai pra outra área. Eu conheço o pessoal lá de São Paulo também, eu vejo pra São Paulo. O pessoal não tem essa vasta dimensão que aqui em Salvador tem também da parte marinha, né? Então o pessoal acaba olhando pra outro lado. A partir dali nasceu o mergulhador, então. Exatamente. A partir dali eu comecei a fazer um curso de mergulho, né? Fiz o curso básico, como todas as pessoas começam. E aí fui trabalhando na Coelba, porque não é barato se você é mergulhador. São vários cursos que são caros e também é tudo em dólar, né? É muito difícil hoje. Eu, particularmente, hoje trabalho com uma coisa que eu ganho em real e pago em dólar. A minha anuidade é em dólar, equipamento de mergulho, a gente traz tudo de fora. Então esse é um dos desafios também. Mas era o que eu queria, né? Ser mergulhador e instrutor de mergulho. E aí fui fazendo os cursos, trabalhando na Coelba, fazendo faculdade na época e fazendo os cursos de mergulho. Quando eu cheguei no primeiro nível profissional, comecei a trabalhar já, e o retorno já começa a ver, né? Você foi investindo nos cursos, que você já começa a ganhar dinheiro. E daí eu fiz o curso de instrutor de mergulho, que aqui em Salvador, antigamente não tinha, né? A gente tinha que trazer pessoas de fora para a gente poder fazer esse curso. A certificação. A certificação de instrutor. Aí depois que eu me tornei instrutor de mergulho, eu resolvi abrir a submersa. Legal. E assim, que ano foi? Acho que 2016, 2015, finalzinho de 2015. Então você... E não tinha ainda um... Oi? Você foi um dos primeiros, então, a ser instrutor aqui, Salvador? Não, não. Tem vários instrutores, tá? Mas não tinha formação. Não tinha formação. Assim, tinha formação, mas porém você tem que trazer um examinador de fora. Entendi. Hoje já tem escolas aqui, eu particularmente comecei na Baixcuba, né? Comecei a trabalhar lá como divemática, que é o primeiro nível profissional. É o meu primeiro curso de instrutor, fiz lá também. Que o Tuca me deu o primeiro curso, mas pra isso tem que trazer um examinador de fora. Pra avaliar. Pra me avaliar, entendeu? Legal. Então hoje tem outras escolas já que em Salvador já fazem esse trabalho. Você mergulha há 21 anos. 21 anos. 21 anos em alto mar. Mergulhando ali, fazendo meus trabalhos. Já fiz muita coisa, né? Já fiz meus projetos de limpeza de lixo, o projeto de mergulho adaptado, que vou contar pra vocês como tudo começou e várias coisas aí. E 10 anos como instrutor. 10 anos como instrutor. 10 anos como instrutor. E a minha pergunta é assim, como você chegou no Porto da Barra, por exemplo? Cara, eu cheguei no Porto porque eu já, antes de ser instrutor de mergulho, eu sempre vivia no Porto ali. Meu irmão ia pra lá tomar banho de mar e tal. É uma das principais praias, né, gente? Já tava em casa. E aí, pô, sempre gostei daquele lugar. Então eu disse, é aqui que eu vou... Vou instalar. Vou me instalar aqui. E morei no Porto há muito tempo também. Fiz muito trabalho ali. Em 2010 a gente fez um trabalho com a ONG que a gente retirou 10 toneladas de lixo do Porto da Barra. Então tudo na minha vida tá voltado pro Porto da Barra, né? Fiz vários projetos ali de limpeza de praia, mergulho adaptado. Já fiz diversas matérias nacionais e internacionais. Cobre Channel, BBC News, National Geographic Channel. Tudo voltado pro Porto da Barra. Porque aquele lugar pra mim ali é... Eu vi uma matéria, um vídeo você falando que é assim... Posso estar enganado, mas é Caribe, né? Ali é o Caribe. Caribe que nada. O mar aqui de Salvador é um dos melhores picos pra mergulho. Cara, eu vou falar assim... Com propriedade. Aonde é que você vai no mundo, atravessa a rua e faz um mergulho urbano com tartaruga, com cavalo marinho, com diversas espécies, água limpa o ano todo? Não tem. Tem isso na Barra? Todo no Porto da Barra. Olha aí. Já mergulhei com o pinguim, peixe e boi, canto de balear jubarte. Minha amiga foi pra Patagônia ver o pinguim. Eu nadei com o pinguim. Olha aí, cara. Então não perde pra nada. E eu acho que isso entra... É ela, a página mais massa de Salvador. Página Lugares Massas Salvador também patrocina o podcast SoteroCast. Para você que busca um espaço, você que é turista, você que quer um lugar massa aqui em Salvador, um passeio, um mergulho que nós vamos falar hoje, um restaurante, um bar. O que você está buscando... Uma ideia, que às vezes você fala assim, pra onde eu vou? Não sei pra onde eu vou. Exatamente. E é o melhor da página. O que é? As pessoas hoje, elas querem sair e elas querem saber quanto ela vai gastar. E a página, ela traz essas informações. E pra você que é empresário, que quer divulgar e posicionar o seu produto nas redes, procure a gente, acesse o link da página também e divulgue o seu material. Ó, faz um vídeo com a Vale e depois divulga no Lugares Massas Salvador. Perfeito. Incrível, incrível, incrível. O Lugares Massas Salvador, eu acho que o próprio Brasil, muitas vezes a pessoa paga uma exubidância pra ir lá pra fora conhecer um lugar que muitas vezes aqui tem lugares melhores. Você tocou em um ponto crucial. Você sabe o que é que acontece? As pessoas têm muito, tem muito assim, da coisa de dar valor pras coisas de fora. se ao menos conhecer o que a gente tem. Então, ah, uma menina chegou pra mim e falou, a Fernando de Noronha é melhor que o Porto da Barra pra mergulhar. Aí eu perguntei pra ela, você já mergulhou em Fernando de Noronha? Não. Como é que você sabe que é melhor que o Porto da Barra, entendeu? Se ao menos você... É midiático, né? É, então sempre eu digo que a gente tem que conhecer a nossa cidade primeiro, né? Como o Lugares Massas hoje tem feito um trabalho brilhante, que é justamente mostrando vários lugares na nossa capital baiana aqui, que pra mim é um dos melhores lugares do mundo, né? A gente tem cultura, música, festa, tem mar, tem tudo aqui. E é uma coisa muito, muito louca isso, né? A gente conversou bastante lá na Submerso quando a gente fez o material lá de sorteio, que o que é mais interessante, o Soteropolitano, não é raro você conhecer o cara que é de Salvador, que já teve uma experiência com o mergulho. Exatamente. É isso que eu quero deixar o convite pra vocês que estão aí com a gente. Tenha essa experiência, faça um mergulho com o cilindro, batismo, faça com o Snot, que ele vai explicar as diferenças pra gente, mas assim, conheça aquilo que é nosso, conheça aquilo que é daqui. Esse é o meu objetivo, né? Justamente desmistificar isso aí, mostrar pra todo mundo que o Porto da Barra, Salvador, é um dos melhores lugares do mundo pra mergulhar. Agora a gente tá com os afundamentos dos naufrágios, né? Já afundou o Agino Gordilho, o Vega, vai mais dois navios pro fundo pra tá retomando o turismo náutico aqui pra capital baiana. Olha que legal. Se perdeu muito. Aí tinha o melhor ponto de mergulho aqui, um dos melhores pontos de mergulho do mundo, né? Que era o cavo Artemide, que era o maior naufrágio da América Latina. Só que ele foi naufragado em uma posição em cima do Banco de Santo Antônio. Então o Banco cobriu o navio, era um cargueiro imenso, né? Caraca! E hoje a gente perdeu muita referência pras pessoas que vinham pra Salvador pra mergulhar. Porque tem esse turismo, vem muitos mergulhadores pra mergulhar aqui. Então a gente tem hoje um dos melhores lugares... É uma referência mesmo, Salvador? É uma referência. A gente é a capital dos naufrágios, né? A gente tem um dos naufrágios mais antigos, que é o Galéão Sacramento, 1658. A gente tem... Só no Farol da Barra eu tenho quatro naufrágios que dá pra fazer de praia. Só no Farol da Barra? Só no Farol. No Yacht Club a gente tem mais três. Esses quatro naufrágios que tem no Farol da Barra, dá pra fazer todos em um dia? Dá pra fazer todos em um dia, dependendo da maré. Sendo que em três dá pra gente ir de praia. Eu não preciso nem pegar um barco. Então quais são os lugares no Brasil hoje que você vai em naufrágios históricos de praia, sem pegar uma embarcação? Geralmente você vai mergulhar em Recife. Tem mergulhos lindíssimos em Recife. É, mas é alto o mar. Você vai pegar e achar três horas de navegação. Chega lá, talvez o tempo, a condição não deixa. Exatamente. Aqui não. Aqui eu baixo atravessar a rua, cara. Então, Robson, nós entendemos como você chegou no mergulho e no Porto da Barra. Muito mais. Eu tenho uma dúvida minha, que pode ser das pessoas também. Qual é a diferença da flutuação ali com o Snork e o mergulho de batismo? Não só, porque eu sei que não é só a diferença das máscaras e do cilindro. Qual é a diferença, principalmente, eu sei que tem essas experiências ali, né? É, eu acredito que a diferença demanda muito o mergulho de Snork é o da capacidade da pessoa que vai estar fazendo. Já o mergulho de batismo, você vai com o instrutor o tempo todo, né, te conduzindo. Então, essa é a diferença. Então, o Snork vai demandar muito de você. Então, você tem que ter uma capacidade boa, você tem que saber nadar bem, se movimentar bem. Eu tive essa experiência na educação física, pra você tirar a água depois, ela volta, velho. Já o batismo, você não precisa nem saber nadar. Olha que legal. Como que é o batismo? O batismo, a gente faz uma aula de introdução e o mergulho guiado pelo instrutor, né? A gente vai passar todas as instruções. Você vai com o cilindro, o instrutor vai te conduzindo o tempo todo. Então, como eu falei antes aqui, o mergulho adaptado, a gente leva surdo, cego, autista, parapléstico. Tô tentando inserir crianças com paralisia cerebral no mergulho também. É uma experiência que vai guiada, né? Falando um pouco da Submerso, é filmada, né? E aí o instrutor vai ali, tem vários vídeos pra você que não segue, segue o Instagram da Submerso, que também é incrível lá os materiais. E aproveitando, falando dessa diferença entre um mergulho e o outro, essas experiências, quais são os serviços que a Submerso tem hoje ali no Porto da Barra? Então, hoje a gente trabalha com mergulho, né? Ok. Tanto de snorkel como de cilindro, mergulho embarcado também, pra conhecer outros pontos de mergulho que não sejam o Porto da Barra, que o nosso foco principal é o porto. A gente tem o trabalho de stand-up pedra, né? Que a Submerso é justamente o símbolo da gente, diz isso, né? É um cilindro e um remo. Eu fui o primeiro maluco a juntar as duas atividades. Quando eu juntei, um monte de gente falou pra mim que não ia dar certo. É mesmo. Mas deu super certo, eu já tenho quatro empresas. Mas o maluco ele é mato, né? Se realizar, ele é maluco. Cheguei aqui, era mato isso aqui. Aí tem quatro empresas hoje no Brasil que fazem o mesmo trabalho que o mergulho com o stand-up. Por quê? Na minha ideia já tinham seis a sete empresas de mergulho aqui em Salvador, só mergulho. Então eu disse, pô, eu tenho que fazer algo diferente. E aí coloquei o stand-up pedra junto, porque eu pego pessoas do stand-up, trago com o mergulho do mergulho e lego pro stand-up. E aí também a gente tem um trabalho de caiaque também, que é o caiaque comum e o caiaque transparente. Esse caiaque foi você que fez também, né? Esse caiaque, a gente tinha uma parceria com os meninos da Aquaiaca, que trouxeram esses caiaques de Hong Kong aqui pra Salvador. É um caiaque 100% acrílico. É aquele transparente que você vê tudo que passa embaixo, gente. Eles têm um material de policarbonato bem resistente, que é o mesmo material que é usado no colete à prova de bala. Então se bater numa pele, as pessoas às vezes ficam com receio. Vou bater ali, vou quebrar, vou afundar. Então é muito resistente. Já entra na questão que eu quero abordar com você o seguinte. A pessoa que está assistindo a gente agora, com certeza tem pessoas que pensam o seguinte, poxa, eu acho isso muito bacana, mas eu tenho medo de algum, de alguma coisa, porque a maioria das coisas que podem nos paralisar, o principal é o medo. O medo do que ela não conhece, muita vez não é o medo do que aconteceu. Como dizia, como dizia chorar, o medo segue os nossos sonhos. Se der medo, vai com medo mesmo. Passa pras pessoas, todo o processo de segurança que ela vai ter, para que ela entenda que ela pode ir com segurança. Agora você tocou no ponto certo. Mesmo que ela não saiba nadar, todos esses esquisitos. O ideal é a pessoa procurar empresas especializadas que tenham instrutores capacitados. Então a pessoa que trabalha comigo, todo mundo tem curso de primeiros socorros, resgate. A gente vai fazer uma rimada, a gente coloca um colete para a pessoa que não sabe nada, acompanha de perto. Então qualquer momento, qualquer dificuldade, o instrutor vai estar ali para estar dando o suporte para aquela pessoa. Acho que o medo, imagina a pessoa se imaginar debaixo d'água, tanto de água ali, ela fala assim, se foge alguma coisa... Outra característica marcante da submerso, que a gente coloca um instrutor por pessoa. Então isso aumenta o conforto e a segurança. Geralmente em outros lugares, o instrutor leva duas pessoas. Eu já tentei fazer isso e não dá certo no meu trabalho. Por quê? Cada pessoa tem adaptação. Imagine você estar bem adaptado e ele não. Então desce, ele pede para subir, e você tem que subir junto com ele. A gente diz, você vai se for achando. Você quer mergulhar e eu vou... O cara, pô, o cara, deixa esse cara aí. Deixa esse cara aí. Esse é o trabalho. É um trabalho personalizado e você entender o mergulho é aquela coisa, irmão. Se você não fizer com amor, você vai fazer merda. Eu sempre vi. Eu acho que é tudo, né? É. Então... Mas ali você... Mas ali a vida, né? Então a pessoa chegou... Já chegou várias pessoas para mim falando, ah, Robson, eu não consigo mergulhar. Porque foi mergulhar em outros lugares onde o instrutor não deu um suporte bacana, o instrutor estava com pressa. Principalmente quando vai mergulhar nesses lugares bem comerciais, né? Turísticos. Turísticos. Então o instrutor não tem aquela paciência. Então no seu mergulho, eu vou trabalhar o mergulho para a sua característica. Porque ali a pessoa está entregando a vida dela na tua mão. Exatamente. Então o que faz hoje da Submerso ser uma empresa de referência no mergulho é justamente isso. A gente nunca perdeu um batismo que a gente disse. Eu já levei mais de 10 mil pessoas para mergulhar. Então nunca ninguém, nunca desistiu. Porque eu trato cada indivíduo, né? Como ser único. Como ser único. Que legal. E ele está ali comigo, ali. Eu vou entender a dificuldade dele. Tinha alguém que tinha medo? Tinha alguém que tinha medo? Você passou para ela uma tranquilidade? Várias. Uma tranquilidade. O dia que eu fui lá, eu conheci uma menina que não queria ir porque ela estava com medo. E depois da aula, lá foi. Eu já fiz um combinado. Eu nunca tive a experiência com o cilindro. Vai ser lá com a Submerso. Mas eu já falei que estou fazendo um combinado com a tartaruga. Ela tem que estar lá o dia que eu for. A mesma coisa, as pessoas falam muito assim, ah, Submerso, sempre eu venho mergulhar no Porto da Barra e não vejo nada. Já fui mergulhar com outras empresas. Geralmente as pessoas fazem um mergulho muito ali próximo da costa. Sim. Não é aquele mergulhinho comercial. A gente escolhe o melhor horário da maré e vai fazer um mergulhazo com vocês. Uma hora, Submerso. Então, não é um mergulho, é uma experiência. A gente vai levar você para ter uma experiência. E o pessoal estava falando ali... Na maioria dos mergulhos, a gente encontra tartaruga, cavalo marinho. A gente até fala, pô, essa tartaruga trabalha para a Submerso. Está sempre ali, ela joga ali. Entendeu? É que eu também conheço os pontos onde eles ficam. Os pontos, o perfil da tartaruga. Você tem que saber encostar na tartaruga, respeitar o animal. São só 20 anos de mergulho, né? Para que eles também te respeitem e se sinta confortável com você ali. E quantos... Eu lembro mais ou menos por cima, a última vez estava falando com o Ed lá, o instrutor, também. São 6 metros ali que vocês descem até 6 metros? A gente começa de 6 metros e pode ir até 10 metros. Abaixo. Porto da Barra. Você acha que Porto da Barra é piscininha? Porto da Barra a gente acha a profundidade até 30 metros. Ah, mergulho muito... Muito versátil. Eu posso fazer um drift também que é uma mergulha em correnteza, cair no farol, sair no porto, passando por um naufrágio. Então tem várias coisas que a gente pode fazer no Porto da Barra. Vamos falar de quem? Vamos falar de quê? De quê? De vídeo. Você está assistindo esse vídeo agora, eu tenho certeza que você é empreendedor, que quer empreender, você sabe da importância dos vídeos para as suas redes sociais. Hoje, um empreendedor que não está no digital não tem negócio, não é isso? Ele não funciona. Ele não funciona. O negócio não vai para frente. Está fora do game. No boca a boca hoje em dia é muito complicado. Então você tem que ter a sua produção online. Se posicionar. Se posicionar. E a Vale faz isso. E a Vale, produtora audiovisual, faz isso para você. Para você que é médio e pequeno empreendedor. O que é que faz lá? Eu sou um micro empreendedor, eu quero fazer algum material de divulgação. Como é que é? Você pode gravar o seu produto, gravar o seu serviço acontecendo, sendo realizado. Você pode fazer um vídeo institucional do seu negócio. Pode ser um pequeno negócio. Tem que ter um vídeo institucional. Posicionamento da marca nas redes. Posicionamento da marca nas redes. Maravilha. Você consegue realizar lives para o Instagram, para o YouTube, para o Facebook. Tudo ao mesmo tempo. E é caro, né? Não, não é caro, não. É focado no micro e pequeno empreendedor. E para você que se interessou e sabe que precisa, que eu sei que você precisa, você tem um link aqui embaixo que você vai ter 10% de desconto em todos os serviços da Vale, produtora audiovisual. Então, clica agora. Aí espera você para entregar o melhor que você... entregar o vídeo que você precisa e o que o seu negócio precisa. Tá bom? Então, só ir lá na Vale, produtora audiovisual. Muito obrigado, Vale, produtora audiovisual. Mas se tem uma idade mínima para poder fazer o mergulho ou a exigência é saber nadar? A idade mínima são 10 anos, né? Mas eu fiz um curso específico e eu levo crianças com 8 anos. Legal. Entrando em curso específico, você é um dos caras que é referência no mergulho e especialista no mergulho adaptado. Como que isso surgiu? Qual o ano? E quais são os projetos para o pessoal aí que quer proporcionar essa experiência? E explica que pode, né? Pode, sim. Acho que não pode, né? Então, é isso. Foi o que eu estava falando para vocês. Eu acho que o impossível é só questão de opinião. Basta ter pessoas que busquem ferramentas para realizar o sonho das pessoas. Então, não adianta a pessoa chegar para mim e falar, ah, você não pode fazer isso. Você falou que a pessoa não pode, você já limitou ele, já matou aquele sonho ali. Então, na submersa, a gente não tem limitação. Crianças a partir de 8 anos, a gente também trabalha com todo o público adaptado, crianças com síndrome de Dow, parapléstico, tetrapléstico. Todas essas pessoas podem vivenciar especialistas nessa área. Nós trouxemos um mergulho adaptado para Salvador. Até então, não tinha. As pessoas com deficiência não podiam viver essa emoção. E como ele me perguntou como aconteceu, eu vou voltar lá atrás, né? Num resgate que a gente fez. Na verdade, não foi bem um resgate, foi a localização de um avião que caiu aqui no fundo do mar. Esse avião ficou um tempo perdido. E eu tive a oportunidade com minha equipe de localizar esse avião. Então, teve um menino que tem distrofia muscular progressiva, que é uma doença degenerativa. Hoje, ele só movimenta um pouco o dedo, mas não tem movimento nenhum de braço, só o pescoço, praticamente. E ele tinha um sonho de mergulhar depois que ele viu essa matéria. Passou uma matéria no Discovery falando desse achado, né? Sempre dizem que o mergulhador tem três sonhos, né? Dois sonhos. Que é montar a sua própria empresa e achar um naufrágio. Você fez os dois já. Você conseguiu os dois. Já atingiu a lista da vida. E daí, quando o Alisson me procurou, ele me falou da deficiência dele, das dificuldades. E aí, ele falou que iria mergulhar. Eu falei, pô, cara, eu vou te levar para mergulhar. Só que nem eu sabia o que era o mergulho adaptado. Nem sabia que existia. E fui procurar. No Google fiz essa procura. E aí, achei a professora Lúcia Sodré lá no Rio de Janeiro. Que o mergulho adaptado ficou parado quatro anos no Brasil, porque só ela tinha a estrutura lá no Rio. e ela adoeceu e parou com o mergulho adaptado. Com as formações. Ela falou, Robson, daqui um ano você me procura. Eu aí voltei para o Alisson. Falei, Alisson, daqui um ano eu vou procurar professor e vou fazer esse curso. Fui lá para o Rio de Janeiro. Fiquei lá um período. Você se comprometeu com o menino. Prometi com ele. Eu falei que eu ia realizar o sonho dele. Isso move, né? Move. E daí o que foi que foi feito? Fui para o Rio de Janeiro. Voltei para cá como instrutor de mergulho adaptado. Tive bastante dificuldade de encontrar piscinas nos clubes próximos da região. Isso ali que quisessem abraçar o projeto. Alguns fecharam até as portas. As portas. E aí você teve uma ideia. E aí eu tive a ideia de fazer uma piscina no Porto da Barra. Porque o Porto da Barra é uma piscina natural, né? Filmei, mandei para algumas pessoas que me autorizaram a fazer o mergulho adaptado diretamente no mar. E aí eu realizei o sonho do Alisson, né? Mas é uma coisa comum o mergulho adaptado no mar? É porque você já está falando. É um mergulho adaptado. Antes eu tenho que te conhecer para poder adaptar o mergulho. Então o que é que acontece? Às vezes chega um paraplético lá que vai mergulhar comigo e a perna dele afunda. Você não sabe como que faz. Já tem uns que flutuam. Eu tenho que usar pezinho na perna. Outros tenho que colocar flutuadores. É uma série de coisas. É uma coisa personalizada, né? Sempre ir para a piscina para depois fazer esse mergulho no mar. E aí eu comecei a fazer esse mergulho adaptado e fiz o mergulho com o Alisson. Realizei esse sonho dele aí que ele queria mergulhar. Daí ele tinha mais dois sonhos que era conhecer o Marcelo Falcão que é o cantor do Rapa que ele ama. A gente levou o Alisson para conhecer o Marcelo Falcão e também levou o Alisson para saltar de paraqueles. Rapaz, vamos chamar esse rapaz para ser o realizador dos meus sonhos. É isso aí. Também quero saltar de paraqueles para o seu falcão. Vamos realizar o sonho de quem? Saiu aí você, ele vai. Então é isso. Então foi o que eu falei para vocês. E aí o mergulho adaptado começou a acontecer aqui em Salvador e voltou a acontecer no Brasil. Pessoas do Brasil inteiro começaram a me procurar e viajar para Salvador, né? Cadeirantes, para mergulhar comigo aqui. É isso que eu ia perguntar. Então você foi uma pessoa que criou um movimento, digamos assim. Isso. Deu um norte. E cheguei num cara hoje, um dos caras mais surpreendentes do Brasil, que é o Fernando Fernandes, né? Que é um atleta de Paracaná. E é um cara aí que incentiva muitas pessoas a retomar a vida e depois de um acidente de qualquer coisa assim, adversa, que o mundo não parou. A vida continua depois disso. Ele até fala que a vida dele começou depois do acidente em muitos aspectos. Então eu sou instrutor de mergulho adaptado do Fernando também, né? Que é o Fernando. Conheci o Fernando no Porto da Barra. Ele veio fazer canoagem. E aí a gente se conheceu e a gente criou uma amizade, né? A gente tem uma série hoje no canal off que é no Esporte Espetacular que é o Sobre Rodas e o Além dos Limites que é duas séries do Fernando que eu introduzi o Fernando no mergulho. Então o Fernando hoje ele é formado e mergulhador, né? O primeiro paraplético formado na Bahia. Caraca, né? Fernando Fernandes. A gente está aí planejando. Ele está conduzindo no limite agora, né? A gente está planejando outros mergulhos. A primeira série da gente a gente fez lá em Abrolhos com as Baleias de Barte. A gente levou o Fernando para mergulhar lá conhecer Abrolhos, né? Porém, os lugares mais incríveis do mundo para mergulhar. E é isso. Daí com a visibilidade do Fernando outras pessoas foram me procurando. Então são vários pedidos. E todos os mergulhos adaptados que acontecem em Salvador saem no meu bolso. eu não cobro para levar ninguém para mergulhar. É uma coisa que é pessoal minha, né? É isso que eu ia falar. As pessoas falaram para mim pô, você tem que cobrar porque você tem curso. Um mergulho adaptado às vezes eu levo uma manhã inteira, né? Às vezes são três profissionais para levar um tetraplégico. Enfim. Então, já procurei... Eu falei que não ia falar em política, né? Mas já procurei apoio de vários lugares aí. Patrocínios. Patrocínios. E está faltando um pouquinho para a gente fazer ainda mais pelo mergulho da cara. Você que está vendo esse nosso podcast, quem quiser ajudar aí... Ajuda aí. É uma causa. Eu quero até entrar nessa questão. Porque assim, cara, eu também agora estou me arrepiando aqui. Porque eu penso o seguinte, é algo que me move, sabe? Exatamente. Eu acho que você ter uma causa, você saber qual é a sua causa e saber a importância que você tem na vida das pessoas, você começa a ver uma proporção... Eu digo o seguinte, para mim, quando uma pessoa chega para mim na rua ou escrevendo no Instagram ou no Zap, quando às vezes acontece isso, Thiago, poxa, a sua live, o seu treinamento, o seu acompanhamento, poxa, gostei de te conhecer, você falou algo ou fez algo que influenciou positivamente, cara, é o maior salário, o maior prêmio que eu posso receber. E é essa pergunta que eu quero fazer para você. Você tem noção do impacto que você está fazendo na vida dessas pessoas? Já parou, já caiu essa ficha sua de como essas pessoas enxergam você? Porque você está realizando um sonho, poxa. É muito gratificante. Não, eu agora estou com mais um sonho para realizar, que é da Aparecida, da Cida, ela tem uma paralisia facial, ela é bióloga e o sonho dela é mergulhar. Então, eu fiz uma vaquinha na internet para conseguir comprar as máscaras for face. E com essas máscaras eu iria conseguir inserir crianças com paralisia cerebral também no mergulho. Porém, não conseguimos comprar as máscaras, porque essas máscaras, duas máscaras, 30 mil reais, é um valor pouco, qualquer empresa poderia comprar esse sonho da gente. Então, com a vaquinha eu consegui o valor para poder comprar, para poder alugar as máscaras. Então, vai ser mais um sonho que a gente vai realizar, que é o mergulho da Cida, dessa bióloga que tem paralisia facial no rosto. Ela tem 30 e poucos anos, acho que quase 40. E o sonho da vida dela, ela é bióloga porque ela queria mergulhar, mas ela não consegue segurar o regulador. E essas máscaras, ela cobre todo o rosto. E ela consegue respirar pelo nariz, a gente consegue falar via Wi-Fi. Que bacana. A gente consegue se comunicar. Aproveitando você que está aí com a gente, você que está aí com a gente, dá o seu like, compartilha esse vídeo para que ele possa chegar mais pessoas. Até para que você pode ajudar também. E quem pode ajudar, lá seguindo, participe da vaquinha ou você que gosta de também ajudar a servir as pessoas, porque não é um trabalho barato. É uma causa, né? Não é um trabalho barato porque só a sua hora não é barata de investimento. Mas isso é um presente seu. Você está fazendo a sua parte. Mas tem várias outras coisas. Tem a parte, não cortando você, mas para não fugir o raciocínio, tem a parte do banho assistido também, que a gente leva a pessoa para tomar banho de mar. Então, recentemente, para você ver como as coisas vêm acontecendo na minha vida, né? Uma pessoa, um médico amigo meu me procurou que tinha uma senhora que era a marisqueira que estava com câncer terminal. E o último desejo dela era ver o mar. E aí eu levei essa senhora para dar um banho de mar e já levei mais três nesse... Que fantástico! Nessa leva. São coisas que eu não divulgo. Sim. Eu acho que não precisa, não é preciso. Mas precisa de apoio para a causa. Mas eu acho que muitas pessoas às vezes questionam, ah, fulano está falando. Cara, eu acho que a gente que faz algo, ela tem que estar motivando outras pessoas a fazerem. A fazerem. Entendeu? Eu acho que é muito interpessoal. Se eu estou fazendo para me aparecer, cara, eu e Deus, ou eu e o que for que a pessoa... Mas se eu estou fazendo para poder ajudar, cara, eu tenho que mostrar. A vida, ela vem regida de energia. Tudo que você faz com a energia que não é a energia que você está emanando, ela não vai voltar. E se a pessoa está incomodada, começa a fazer. Começa a fazer se você está incomodado com a situação. Seguindo essa linha de racine, eu tenho uma outra pergunta que é uma curiosidade. Quando eu fui lá na Submerso, eu fiquei sabendo que com a dificuldade da pandemia, todas as coisas que fecharam, vocês criaram um outro movimento ali. Então, você é o cara que cria movimentos ali no Porto da Barra. Qual foi a parte que surgiu de ajudar as pessoas com as marmitas? Então, o que acontece é que quando fechou a pandemia, eu vi muitos empresários, muita gente reclamando. Muita gente, eu digo muito no meu ramo, tentando vender cursos baratos, tentando vender ticket para usar depois da pandemia, a gente nem sabia o que ia acontecer. Nem sabia que ia ficar dois anos parado. Nem sabia se ia ficar vivo, né, cara? Então, eu cheguei no Porto da Barra, encontrei uma situação ali deprimente, né? Vários moradores de rua, críticas, sem ter o que comer e não tinha que impedir, porque não tinha pessoas na rua. Então, estava acontecendo vários arrombamentos também, várias coisas no Porto da Barra. Quando eu entrei na loja, um cara me pediu comida. Pô, irmão, não quero nada, quero comida, com fome. Aí, eu fui para casa e falei com meu irmão, tem um cara que está colado comigo o tempo todo, disse ele, pô, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, no primeiro dia, eu fui para casa e aí peguei, fiz 200 cachorros quentes e suco e trouxemos. Daí, a gente passou a fazer 300 a 400 quentinhas por dia durante 4 meses e 18 dias. Eu transformei a Submérsia em uma cozinha industrial. A gente comprou fogão, freezer, tudo estruturou e aí a gente passou, eu e meu irmão, todos os dias a gente cozinhava 300 a 400 quentinhas. Só vocês dois. Só nós dois. A gente recebia doações de vários amigos nas redes sociais do Instagram ali que foi de onde veio tudo porque eu não teria condições de fazer esse movimento se as pessoas não ajudassem. Inclusive, recebi doações de algumas pessoas também da mídia que a gente tem uma batida de frente, mas depois a gente construiu a relação ali e passou a se ajudar. Então, o que eu recebia muito, eu doava para eles e o que eu recebia que eles recebiam muito doava para mim. Nesse movimento, a gente também passou a dar roupa, material de higiene, a gente passou a dar máscara para as pessoas que eram uma dificuldade muito grande para quem estava na rua e também a gente passou a cadastrar os moradores, as pessoas que tinham direito ao auxílio, mas não tinham acesso à internet. Então, a gente cadastrava as pessoas e já tirava essa pessoa da fila. e para as pessoas que tinham casa, a gente montava a cesta básica e dava. E aí, eles só voltavam depois que a cesta básica acabava. E aí, fui fazendo o movimento, foram quatro meses, 18 dias. Daí, foi o que eu falei para vocês que surgiram a submersa gourmet, porque daí eu aprendi a cozinhar. Aprendeu na necessidade para ajudar outros. Isso. Uma ação no servir. Então, é assim, dá o passo que Deus põe no chão. Eu acho que no servir, aquela questão que a gente falou, eu, muitas vezes, eu fiz coisas para, por me colocar no lugar do outro, porque de repente isso que você está fazendo, talvez, se fosse para você, você não ia ter tanto se preocupar tanto. Você ia, não, vou dar um jeitinho aqui e tal. Mas quando é para o outro, para mim, parece que é diferente isso. É uma força maior, cara. É algo que você... E assim, para você fazer um trabalho desse, você tem que ter muita força de vontade. Tem. Porque você acordar todo dia, quatro e meia da manhã para fazer mais de 60 quilos de comida, duas pessoas todo dia... para você, você não faz. Não faz. E é uma coisa que eu não tinha obrigação. Sim. Porque quando você faz algo com obrigação, você não vai fazer, porque você está obrigado. Não faz. Entendeu? Mas é uma causa, né? Quando falavam assim, ah, as pessoas não têm obrigação de ajudar na pandemia. A obrigação ninguém tem, mas tinha que ter bom senso. Tem um dever, eu acho que tem um dever moral também. Então, é, tinha que ter bom senso. É uma coisa que pegou todo mundo. Eu vinha não ajudando, só que eu não focava nisso, eu focava no meu. Eu dizia, vou continuar ajudando enquanto Deus me der força. E nesse meio período aí, eu e meu irmão, na mesma semana, a gente teve chikungunha. Nossa. E aí foi que a gente viu o terror da galera lá sentar com essas quentinhas, entendeu? Porque... Porque para algumas pessoas é três, quatro dias sem comer. Exatamente. E aí foi quando a gente depois se curou e aquela doença é ruim, viu? É, chikungunha... Foi mais difícil ainda para a gente voltar porque era muita dores nas articulações ali e tal, mas... E disse que ficou resquível. Ainda tem pio ainda. E a... Deus foi dando força e a gente foi tocando. Nessa parada, você falou que aí você aprendeu a cozinhar. Eu sigo você lá no Instagram. E meu... Pau, quero ver quando é que a gente vai ser convidado aí para esse comer. Não, 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 não. Já vou chamar o Lugares Massa para ela conhecer. Já falou para vocês assim, eu sigo o Instagram dele, cara, cada prato que esse cara monta lá com Lula, com Lagosta, com uma coisa assim. E essa situação acabou virando empreendedorismo. Isso, isso. E aí você resolveu empreender porque você viu que você era bom naquilo. É, na realidade, eu comecei... Como que eu já era um sonho também. Eu comecei a fazer algumas coisas na minha casa, né? Para amigos. E aí cozinhava, comecei a fazer alguns pratos e a galera começou a marcar. submerso Gourmet na hashtag. Submerso Gourmet. Não tem culpa, né? Tem culpa no pessoal. Foi surgindo. E daí eu tive a ideia também para me desafiar novamente para não ficar ali estagnado só com a submerso. Eu acho que a vida... Porque não estava parada. Você faz parte do empreendedorismo. A vida é movida de desafios, né? Se reinventar. Se reinventar. E eu estava muito afim de me reinventar, de ir para um outro empreendimento e aprender também, né? Porque eu acho que na vida ou mais a gente aprender, está sempre aprendendo. Então hoje eu estou nessa função aí, né? Aprendendo. Estudando. E estou abrindo justamente a submerso com esse objetivo de aprender justamente com as pessoas. A gente está abrindo ali naquele modozinho ali da pessoa ir lá, conhecer e dar sugestões. Para a gente até ir montando o cardápio. Desse jeito que eu estou fazendo. Imagina se você pensasse de uma forma fechada, você jamais ia entrar na parte... É como você falou. Você estava ali... A maioria do pessoal lá não tem o stand-up. Você botou o stand-up. Aí ele botou o caiaque. É pensar fora da caixa. E uma coisa que é muito importante para mim também é a fotografia. Eu também sou fotógrafo. Inclusive já teve até... Daqui a pouco ele vai falar que é bombeiro também, gente. Eu tive uma sacada com uma fotografia que quando eu fazia as fotos do porro do sol da galera eu dava free no primeiro momento essas fotos para a galera. Então, pô... Se aquela pessoa tem 5 mil seguidores e ela postava, 5 mil pessoas estavam vendo o meu trabalho. Eu passei dessa fotografia de graça e aí teve um convite do Instituto Pierre Verger ali que é o Fóssil Santamaria que eles começaram a passar as minhas fotos com o reto projetor ali na frente das fotos sub. Foto de stand-up. Então, deu uma visibilidade muito grande. Então, tudo que eu queria fazer na empresa dos outros que eu achava que era legal que me limitaram quando eu dei a minha opinião eu fiz na minha empresa. Entendeu? E deu super certo. Já o caiaque stand-up a gente também tem um voo de drone. A pessoa ali para Salvador a gente faz um vídeo aéreo que manda no pacote também. Aquele vídeo Instagramável, né? Isso, isso. Isso aí. Então, isso é o que eu quero. Seguindo dessa parte assim qual é o... Nós falamos que é lá no Porto da Barra é a Submerso Portos Aquáticos. Isso. A Submerso Gourmet onde ela fica? Ela fica no Rio Vermelho, né? No Baixo Rio Vermelho ali na rua do canal. Eu escolhi esse lugar também que é um desafio, né? Porque o Rio Vermelho tem a parte bem badalada. Então, ela fica do lado da Cerveja Salvador e do Vaca Braba. A gente está fazendo tipo... Dois lugares ruins assim, né? A gente está... A Cerveja Salvador é de cerveja artesanal o Vaca trabalha com churrasco. E eu estou entrando com a parte de comida mediterrânea e vai ter algumas comidas chípicas da região também. E você é o chefe? Eu mesmo que cozinho. Uau! Rapaz! Que isso, hein? Você viu? Estou procurando também pessoas para que... Tipo assim, que venha cozinhar comigo para a gente aprender junto. Mas que a gente tenha a mesma essência e cria um... Eu estou fazendo curso de culinária agora, hein? Quem sabe, hein? Virando para o segundo bloco. Segundo bloco, vamos lá! Agora contigo! Então, Robson, você contou um pouquinho aí da sua vida vários momentos muito legais, né? Importantes. A gente vai ter que chamar ele de novo. É o cara que tem muitas vertentes assim, de poder te investigar. Bate dois. Vou tirar o Oliveira e vou colocar a Uber. É o Uber. É o Uber. É o Uber. É o Uber. A curiosidade que é o nosso segundo bloco é qual foi o momento da sua vida que você sentiu que foi uma virada? O melhor momento da sua vida Ou ano Cara, eu sempre digo que o presente É a nossa melhor fase Eu já ouvi isso aqui num episódio Mas é isso mesmo Porque a gente tá em uma constante evolução Acho que o que a gente fez de bom Lá no passado ficou E a gente pode fazer aqui no presente ainda muito melhor Então eu acho que o que eu tô construindo Agora, essa é a minha melhor fase Eu sou pai de quatro filhos também Olha aí, o cara ainda tem um porrada de filho Como que a gente tá tudo isso? A polícia tem que trabalhar muito Isso já é um motivo Os meninos estão crescendo também Acho que tá cada um aí Indo pro seu caminho E eu acho que isso, o presente Agora com a submersa gourmet Acho que é o meu maior desafio agora Porque Salvador, a gente tá bem servido de bons restaurantes Então eu acho que pra gente virar uma referência A gente tem que fazer algo diferente Eu já tô bolando aqui na minha cabeça Algo diferente Eu já falei, eu quero ir lá Pra comer aquela lagosta aberta Lula com arroz Eu tô desenvolvendo também as linguiças Linguiça de polvo Linguiça de polvo Linguiça de camarão Então esse é o objetivo A gente desenvolver algo assim Que ninguém ainda nunca fez Porque a gente tá bem servido De bons restaurantes em Salvador Eu tô falando um ponto Cara, que inclusive Que eu gosto de comer Que é comida Não, não, não Não, cara É porque geralmente quando você vai fazer um negócio Você busca aqueles de sucesso Ah, mas fulano tá fazendo assim Fulano tá fazendo assim Você vai no certo Você vai acabar sendo só mais um na multidão A pessoa se prende Lógico que algumas coisas Você vai pegar Tem que ter Mas você não pode ficar Eu quero ser cópia Não Tudo bem O que eu posso fazer diferente? É copiar Abre uma franquia Mas assim Pegando esse nicho Eu gosto do presente O melhor momento é esse Mas na sua vida empreendedora No seu negócio No turismo Momento chave Pode ter sido na pandemia Agora com a comida Eu acho que foi a pandemia Ou lá a saída da Coelba Como foi a virada de chave assim Do momento chave Do profissional pro empreendedor Eu acho que foi no momento que eu abri a submerso Você decidiu ser empresário Eu decidi sair dali do salário Da sua zona de conforto Pra me jogar ainda mais com quatro filhos Que não é fácil Então acho que foi Essa foi a minha virada de chave E a pergunta que não quer calar Você arrepende? Não me arrependo não Eu acho que Tô muito feliz E acho que tem muito ainda Pra construir aí Tem muita lenha pra queimar Tem muita lenha Como eu tava falando No lance da energia Eu fui convidado pra sair de um livro De algumas personalidades baianas Aqui em Salvador Diga onde foi que ficou Do lado a minha foto Da irmã Dulce Sabe velho Olha aí Acho que a energia ali É tudo E acho que tenho muito a contribuir ainda Aqui pra Salvador O Porto da Barra Então você já tá nesse livro De personalidade de Salvador Já, já, já Que isso? Graças a Deus Aí é o trabalho vindo Sendo reconhecido né Por tudo que a gente faz lá no Porto da Barra Isso é pro meu portinho E tem que ser Tem que ser reconhecido né E tem que ser falado gente Tem que ser falado Pegue, compartilhe Esse assunto precisa Chegar às outras pessoas E eu falo assim Eu sou Desde o dia que eu conheci a Submersa Eu sou fã Porque Porque eu não paro de falar velho Toda vez que você se encontra ele fala É uma experiência A gente tem uma essência muito forte né cara Acho que A empresa Não dá pra você ser comercial o tempo todo Você tem que ter uma essência Uma causa Você tem que ter uma causa E eu sempre digo aí Pras pessoas que estão em casa Tem algum parente que tá com depressão Alguma pessoa que tem algum tipo de deficiência Manda pra gente Pra gente poder fazer um mergulho Bater um papo Levar pra conhecer o Porto da Barra ali Não ficar só em casa ali Achando que a vida acabou Vem com a gente Que a gente vai te levar pra ser feliz E Robson É importante Muitas vezes a pessoa fala assim Mas eu não tenho dinheiro Eu queria muito ajudar Eu não tenho dinheiro Quando partilha um vídeo Uma história dessa Você já tá ajudando Porque pode chegar Exatamente Na pessoa Propagando a ideia Ou ela sabe quem pode ajudar O irmão Veja esse vídeo aí Eu sei que você pode ajudar Com um pouco De alguma maneira Eu já tive propostas de várias Por isso que eu falei pra vocês Que eu não iria falar em política E nem dar nome aos bois Eu já tive várias propostas De várias pessoas Que já me procuraram Em campanha política Que eu ajudei muito E que depois de eleito Virou as costas Não fizeram nada Entendeu? Então tipo Se eu for ficar pensando Em ajuda da Unesco De não sei de onde Até Marcelo D2 Fala isso numa mosca Não vou ficar esperando A ajuda da Unesco Na vida dele Ele sempre fez o corre Então é isso A gente tem que fazer o nosso Não ficar esperando E se a gente encontrar Pessoas no caminho Que cheguem pra agregar E pra ajudar São bem-vindas Não importa o tamanho da ajuda É importante ajudar Exatamente É o que você falou Um compartilhamento Às vezes Essa pessoa Seguir a página Seguir a página Às vezes Essa pessoa Tem uma pessoa Que já conhece uma outra Que pode ajudar Conecta Isso que você falou Me faz lembrar Na pandemia As pessoas chegavam pra mim E falavam assim Pô Robson Eu não posso ajudar Tô sem dinheiro Que não sei o que Você pode me ajudar Vou te mandar 10 kg de tomate Pra você cortar pra mim Você corta Você corta pra mim Corto Pronto As meninas já traziam Vinha as placas de ovos Você pode cozinhar o ovo Pra mim descascar Já me entregava pronto Então já era na montagem Já ajudou É querer ajudar Ajudar tem várias formas De ajudar Exatamente Só não se ajuda financeiramente Se ajuda com uma palavra De conforto Se ajuda com várias coisas Você tocou num ponto Que eu acho muito interessante Você sabia que as pessoas Precisam ser educadas Pra isso Porque as pessoas Elas foram educadas Num modelo Que pra você ajudar Tem que ser financeiro Elas não foram educadas E eu falo Num modelo geral Mesmo da população Que ela fala Eu não faço Porque muitas vezes Ela não sabe Ela não sabe Parece besteira Mas é a verdade A pessoa não sabe Como começar Então aqui é um ótimo exemplo Se você quer começar Isso Comece ali Cortando o tomate Cortando o cebola Comece colocando Dando um pouco do seu tempo Exato Um pouquinho do seu tempo E eu fiz Marcando Eu fiz uma formação Com o IGT Que é o Instituto Jerônimo Temel De coaching Sim Muito bom E o WI ele faz E ele fala da causa No final E aí todo mundo Que são os Awakers Ele tem que ir Quando ele vai à praia Ele tem que ir Hoje o Jerônimo mora Fora do país Mas o escritório ainda é aqui Todo mundo que é Awaker Então assim Deve ter pra mais de uns 50 mil Alunos já na plataforma Quando você vai sair Pra praia Ou pra algum lugar Que você vai Você tem que levar uma sacola Então assim Aí você fala assim Por que? Aí é louco Porque eu ando com a sacola Quando eu vou à praia Que eu tenho o costume De ir na praia Pelo menos 2, 3 vezes na semana Eu vou à praia Aí você vai falar Ah eu não vou O problema é seu Eu escolhi morar em Salvador Pra eu instalar a praia Exatamente Mude pra praia você também Venha pra Salvador Então Eu vou com a sacola E aí muitas pessoas Não levam Por dois motivos Você vai poder falar melhor Do que eu Com mais propriedade Primeiro Que ela se acha Passando vergonha Superior Não Ela se acha passando vergonha Recolhendo lixo Esse é o primeiro E segundo Que ela fala assim Ninguém faz Eu vou fazer Eu vou fazer E lá no WA Ele fala o seguinte Você não tem Você não é todo mundo Tipo mãe Você não é todo mundo Você tem que Não adianta você querer mudar o mundo Se você não muda ao seu redor Se você não muda onde você tá Se eu recolhi Seis latinhas Seis plásticos Seis canudos Seis coisas ali São menos seis Exatamente Se todo mundo Que tivesse ali Fizesse seis Faria a diferença E aí agora Eu comecei a fazer Futevôlei lá Com a Tassi No Porto da Barra E aí ali Tem Às vezes o pessoal Deixa muito lixo Muita coisa E aí o pessoal Da limpeza Que faz um trabalho Incrível também No Instagram Pessoal da Que trabalha aí Pra Prefeitura De Salvador É uma dica Pra vocês aí Vamos fazer uma campanha De entregar o saquinho Na Na entrada Da Da praia Vou falar um pouquinho Sobre isso né Como eu tava falando A gente também tem um projeto De limpeza de praia Que é a ONG Chamada Biotaquática Então o maior É O maior trabalho De lixo marinho No Brasil Saiu do Porto da Barra Que legal Foi uma dissertação De doutorado né Do Guga E a gente passou A catar o lixo No Porto da Barra Disso que você tá falando Todas as outras empresas Todas as outras ONGs Iam e só tirava o lixo Então a gente pensou Diferente Que era uma ONG De vários biólogos E a gente começou A retirar o lixo No Porto da Barra E quantificar tudo Entendeu Então a gente contava A maioria das pessoas Viam a gente ainda Contando bituca de cigarro Contando O palitinho de queijo Com isso A gente conseguiu Identificar Quem é as pessoas Que mais sujavam Então isso a gente Entrou com o que? Com a educação ambiental Nessas pessoas Porque o foco É a educação A gente quando vai fazer Uma limpeza de praia A gente não vai ali Tirar o lixo A gente vai ali Pra justamente mostrar Pra as pessoas Que o problema tá ali Que todo mundo pode ajudar E que a praia é nossa E a praia é nossa E na maioria das vezes Quando eu tava catando lixo Já teve pessoas Que chegavam assim Na minha frente aqui E jogavam isso aqui no chão E diziam pra mim Eu vou jogar Senão um gari Não vai ter emprego Olha que absurdo É no meio ali Da praia Betway Não sei se você já ouviu falar Então ele ainda segue Essa linha Mas a questão é o que? É da educação Dos próprios barraqueiros Mas eu falo Eu falo até por ajudar Eu vou usar Falar o nome Mas eu não lembro Acho que é Limpurbe 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 E aí tem o pessoal Que faz E aí eu acredito Que hoje é Revita E eu acredito Que é um Ali eu vejo o pessoal Que publica Bastante vídeos Na internet É Limpurbe E aí no Instagram deles É incrível o trabalho Que vocês fazem Mas eu acho que A conscientização De você deixar E colocar um promotor Alguém ali Na entrada da praia Nas escadarias Com essa sacola Talvez ajudaria O trabalho Que é feito pós Onde os caminhões Passam E lembrando Também E lembrando também Que a sacola Tem que ser uma sacola Biodegradável Porque ela acaba Gerando mais lixo Quando a gente O pessoal que não usa Joga Joga Eles continuam jogando Se você der a sacola Com o objetivo deles Tirar eles vão jogar Mas essa Essa é a ideia E tudo isso Vai parar no fundo do mar Então a gente Tá perdendo Vários tartarugas Eu já fiz um apelo Também ao projeto Tamar Pra gente fazer um trabalho Com a tartaruga Do Porto da Barra Até hoje Não foi feito Esse trabalho As tartarugas Lá no porto Estão morrendo Por falta de assistência Não tem um projeto Ali de nada Assim Foi feito O Parque Marinho Decretado O Parque Marinho Porto da Barra Não entrou No parque Só uma parte dele Ali já no finalzinho Ali do porte Porém Precisa de fiscalização Precisa de educação ambiental Porque não adianta você Fazer um parque Ali no Onde continua tudo acontecendo Essa semana O cara me entregou Um mero Que é um peixe ameaçado De extinção Fazer a devolução No mar Entendeu Então tem que ter Uma conscientização Da prefeitura também Pra poder educar As pessoas É um trabalho É um trabalho Que não adianta você Decretar um Parque Marinho Onde não tá tendo Nenhum tipo de fiscalização A gente vai caminhar Então deixou esse apelo aí A gente vai caminhar Pro último bloco Mas eu tenho duas perguntas Pra você Pra trazer pro pessoal Pra gente aqui A primeira A primeira é Quantos barcos Ali você falou Que tem Quantos naufrágios Tem ali no Farol da Barra E Porto da Barra Onde o pessoal tem Ou as pessoas vêm Pra Salvador Pra conhecer Porque essa história É muito interessante Então vou falar Salvador tem muitos naufrágios Sim Em uma única noite aqui 60 embarcações Foram naufragadas Nossa 60 Lá nos primórdios Há muitos anos atrás Na região do Banco da Panela Então Salvador tem muitos pontos De mergulho No Cristo a gente tem um naufrágio Chamado Reliance No Cristo ali Encostado ao Cristo A gente desce pro Farol Atrás do Farol tem o Cap Free Que é um mergulho Que já demanda um pouco mais Da maré Não dá pra ir lá em qualquer maré Aí a gente entra Pra dentro do Farol Tem o Germânio e o Bretânia Onde um bateu em cima do outro E naufragou Tudo naufragios históricos Eu entro mais um pouquinho Pra dentro da costa Eu tenho o Maraldi Então todos naufragios históricos Aqui Nossa Dá pra sair de praia Em alguns E outros só embarcados Vou pro Yacht Club E tem um pesqueiro Que é o Romei Hoje tem o Agenor Gordilho E o Vega Que tá naquela região A gente vai pra Cidade Baixa Tem um Blackadder Que é um clipe de ferro Que naufragou ali Acho que em 1969 Se não me falhar a memória Então Salvador Tem inúmeros naufragios históricos E você Que é soteropolitano Nunca foi Agora vou fazer uma pergunta curiosa Se o cara vai lá Através de vocês Fazer o mergulho E acha alguma coisa ali É da pessoa? Não, acredito que não Acho que Já quer caçar as coisas Vai que o cara ache um tesouro Acha uma parada valiosa Na realidade Teve muitas pessoas Primeiro que tá no mar Tem que ficar no mar Só não lixo Na realidade Teve muito Os destroços do Galeão Sacramento Que é um naufragio de 1658 Tava trazendo um governador pra cá E quando naufragou Muita gente ficou rico com esses destroços Porque tinha muita coisa Ouro Muita louça portuguesa Os canhões de bronze Foram saqueados Mandados pra fora do Brasil Então ainda se acha muita coisa Quando a gente tá mergulhando A gente costuma achar prato Louça portuguesa Antigas Garrafas Porém a gente costuma deixar lá Então Mas se alguém Um mergulhador Por exemplo Como for lá Vai na consciência Vai na consciência dele Muita gente às vezes Não vai nem saber O valor arqueológico De um objeto Como que aquilo vai ter 300 anos O cara tá vendendo ali Isso Então vai muito Da demanda de cada um Eu particularmente Às vezes as pessoas falam pra mim Pô Robson Você cozinha polvo Você cozinha lagosta E você também cuida Dessas espécies Eu compro na mão Dos pescadores Artesanais Que fazem uma caça Artesanal Entendeu Então Uma reposição Eu prezo muito Pela caça seletiva O cara chegou Em um ponto Vamos dizer aqui Que tem 30 lagostas aqui Pô vou pegar 4 Eu deixei lá 26 Isso vai ser sustentável Sim Que é a lei da natureza E na realidade Existem várias leis E órgãos Que fiscalizam isso Eu não sabia Eu fui pra Aracaju Aracaju Tem bastante caranguejo Ali na Na época do defesa Que tem que respeitar Eles falaram Que nessa época O caranguejo Ele vem do Pará Ele vem de Belém Lá está em reprodução Porque Hoje tem muita piscina também Antes de começar a época Eles vão lá no restaurante E aí fala Quantos caranguejos você tem? Ah, 400 Quantos você quer Aí eles vão Na época ele vem aqui Quantos caranguejos você tem? 600 Então esses 200 vieram de onde? Então você tem que ter o documento Então não foi tipo Em qualquer lugar É a mesma coisa Exato Então Quando chega a época do defeso Lá na supermercado gourmet Qualquer animal Que esteja no defeso A gente não vai comercializar E eu sempre falo Para os meninos Quando chegam Pegam uma lagocha com ova Peço para devolver ao ar Então tem que ter uma consciência Não é porque você Estudou biologia Não é porque você É do mar Que você não vai comer um peixe Não, não faz sentido isso também Não faz sentido A pessoa ser radical A mariscira não pode comer o marisco Exatamente Então acho que Um dia eu entrei Até em uma discussão Com a menina Que era vegetariana Falando disso daí Aí eu falei para ela Quantas florestas São desmatadas Para se plantarem soja Para se plantarem Muitas outras coisas Que vocês acham Tem os dois lados Eu acho que é a questão Do respeito Você respeitar E andar com sua consciência tranquila No outro episódio Que a gente estava aqui Eu falei que eu fui para Vilhena Eu fui para o Acre Também fazer uma campanha Da JBS Lá dos frigoríficos Da Friboi E a gente acompanhou Todo esse processo Desde quando é feito A pistola passa no boi E eles abatem lá em Vilhena 1.200 cabeças de gado Por dia Então cada Para ele Desde quando ele entra no abate E quando ele sai Para a câmara fria Demora 3 minutos O processo Pronto assim Sabe assim Dele cortado Limpo De todas as partes E aí o que eu achei mais louco O Brasil ele exporta Ele exporta Para 9 países diferentes Carne E aí você olha lá E tem países árabes Que compram carne brasileira E aí você fala Mas como que ele compra Carne brasileira E que ele tem que comer Carne caché Ou carne em rezada Ou carne sem sangue Não sei o que Tem um cara Que o Do abate Que vem de lá Para ficar dentro do frigorífico E esse cara faz parte do processo Porque a carne dele é matado diferente Abatido diferente E o mais louco que me impressionou Dentro do frigorífico foi a placa A frase Que o cara olha sempre para a placa E na placa está escrito assim Senhor pedimos permissão Para você nos autorizar a transformar Esse animal em alimento E aí o cara olha para a placa Faz a oração dele E fala Leva a placa É mesmo Exatamente Porque é um ciclo É muito louco isso É a natureza E seguindo Vamos para o nosso último O bate-papo está muito bom Mas vamos para o nosso Vamos ter que fazer mais É uma pergunta derradeira Para fechar Robson É assim A gente Em toda essa Esse podcast A gente falou muito Sobre empreendedorismo Falamos sobre Passamos por várias áreas Que você passou Que a gente conseguiu aqui Trocar essa experiência Um dos pontos Que eu já me coloco Vou enfatizar de novo É a questão do ajudar É a questão de se colocar No lugar do outro E ter isso como propósito Eu acho que isso é um fator Que diferencia profissional E profissional Sim Mas você Diga uma frase Uma ideia Um pensamento Que você pode deixar Para o nosso público Que você deixa Para que fique marcado Na cabeça dessa pessoa E que seja de repente Um norte para ela Que de repente está passando Por uma dificuldade Está começando agora Porque quando você está começando É como se tivesse Uma neblina na tua frente Isso Tu sabe aonde quer chegar Mas você muitas vezes Não sabe como Isso aí E aí você fica um pouco perdido E qual é a mensagem Que você quer deixar Para essa pessoa Eu vou deixar duas mensagens Para vocês aí Que estão começando Eu acho que o importante É persistir Ter persistência Nada vem fácil Nada começa É fácil Todo empreendimento Ele começa Vai caminhando Ao tempo Você vai chegando Vai ajustando E você vai chegar No seu objetivo Então nunca desista Dos seus sonhos Dos seus objetivos E sempre lembre-se Fazer o bem Sem olhar a quem Essa é a mensagem Que eu deixo para vocês E para a pessoa Que quer hoje Gostou do nosso conteúdo E ela fala assim Cara Eu quero me aprofundar mais Nessa Ou de repente Para poder fazer O mergulho Ou até para ser Um profissional de mergulho De repente você Conseguiu despertar Aqui em alguém Eu quero ser Um profissional Igual a ele Eu quero fazer isso Então O mergulho Tem um batismo Para a pessoa Que quer só viver Aquela experiência E não quer se tornar Um mergulhador E depois tem os cursos Então sempre eu digo Para a pessoa Fazer o batismo Para ver se realmente Você quer aquilo Para você E para as pessoas Que querem ir para essa área É uma área Que vai te levar Para muitos caminhos legais Eu acho que Você ser instrutor de mergulho Se eu com exemplo Aqui agora Pô Desce na cabeça aqui Estou afim de Trabalhar na Papua Nova Guiné Eu abro aqui O meu computador Vejo onde tem vaga E você vai irmão Pode mergulhar Em qualquer lugar do mundo Trabalhar em qualquer lugar Do mundo O mesmo certificado O mesmo certificado Então todos nós Estrutores Somos estrutores internacionais Então a gente Segue o Conselho WRSTC Que é um conselho Que regulamenta A atividade de mergulho Então todas as pessoas Que vão se formar Como mergulhadores Ou vai se formar Como profissional Vai se formar Internacionalmente Então você pode mergulhar Em qualquer lugar do mundo E trabalhar Em qualquer lugar do mundo Então assim Não tem fronteira Não tem fronteira E assim Você vai fazer a sua carreira Agora mesmo tem a Aninha Que está lá no limite Ela é fotógrafa subaquática A gente se conheceu Eu conheci a Aninha aqui Quando ela veio gravar O programa Naufrágeis No canal off E a Aninha já viajou O mundo todo E agora está lá no limite Lá torcendo por ela Que ela chegue lá E faça valer E é isso Então É um mundo muito amplo Para pessoas Que estão afim De entrar nesse mercado Paga bem também Mas tem que ralar muito Daí você vai ter Muita qualidade Seguindo Seguindo essa linha De raciocínio Qual é a dica Que você poderia deixar Para o empreendedor Em Salvador Ou para a pessoa Que trabalha com turismo Pois você trabalha Com as duas coisas Para esse nicho Aqui que nos assiste Ou que vai assistir depois Do empreendedorismo E do turismo Assim Em Salvador Eu acho que a gente Tem que estar sempre Se reinventando Eu acho que a gente Não pode cair Num comodismo Eu acho que a gente Tem que estar buscando Ferramentas Tem que estar buscando Foi o que eu estava falando As mídias As redes sociais Que hoje a gente Tem um leque Na nossa mão Assim Muito grande Para a gente estar Expandindo o nosso trabalho E divulgar A divulgação mesmo Dos nossos cartões postais Dos nossos pontos turísticos O que você está fazendo Muito bem Lá com lugares massa Mostrar para o público De Salvador Que o turismo é aqui Não lá em outro lugar Que a gente tem muita coisa Boa aqui Para fazer Em Salvador Bahia E trabalhar com excelência Exatamente Fazer Fazer valer a pena O que Se você se colocar À disposição De fazer isso aqui Fazer muito bem feito Para a pessoa Que está vindo Conhecer Salvador E levar a melhor imagem Possível Porque essa imagem Positiva Que a gente passa É o que vai Atrair novos turistas Novos investidores E mais novos empreendedores Então empreender Eu acho que é isso Você está com Antenado No que está acontecendo No mundo E trabalhar com amor Para o lugar Que você acredita Que você ama Para mim Na minha parte Aqui é Salvador Bahia Sou louco Por esse lugar Soteropolitano E para mim Um dos melhores lugares Do mundo Que aqui a gente tem tudo Exatamente Isso aí Para você que está Nos acompanhando Para você que também Vai assistir Ativa o sininho Para ter mais informações Do Soterocast Dá o like Porque essa entrevista Esse episódio Ficou muito marcado Para todos nós Compartilha aí Comenta Coloca lá E segue o Robson Nas redes Robson, o Instagram Então, arroba Submerso Supdive Robson Oliveira 1504 E Submerso Gourmet Vai ficar maravilhoso Vai estar tudo aqui embaixo Você vai ver aí Segue o Soterocast Compartilha Robson Antes de terminar Gostaria aqui De agradecer Muito a oportunidade De bater esse papo Com vocês Falar um pouquinho Da minha história Da Submerso E tantas histórias legais Tem muita coisa ainda Eu vou ouvir novamente Com certeza Vai ter que voltar Rio Beste do Baiano Que agradecemos você Tem umas duas resenhas Para contar Muito obrigado Por você ter aceitado O nosso convite É incrível Ter uma das pessoas Que é referência Em Salvador Trazendo um pouco mais Para vocês Do empreendedorismo Brasileiro E do turismo Soteropolitano Obrigado gente Obrigado gente Até a próxima semana Quarta-feira Nos vemos Tchau 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 Tchau